A família Salgado não teve vergonha de transitar a sua má gestão ao bolso dos portugueses. Com a conivência do Banco de Portugal, o Banco de Portugal sabia disto tudo e não se envergonhou. Com a conivência do Banco de Portugal, o Banco de Portugal sabia disto tudo e não se envergonhou.